Vai até o dia 21 deste mês a campanha de arrecadação de donativos da Associação GV Sem Fome. A entidade com apoio da população da região leste mineira pretende doar alimentos, roupas e brinquedos para instituições filantrópicas de governador valadares. O Roberto Tomás conversou com o presidente da Associação GV Sem Fome, Edivaldo Soares, e conta detalhes. Esse é um trabalho sempre bacana de se mostrar aqui, né Tomás? São 22 anos de Natal GV Sem Fome e essa ideia veio de um grupo de empresários de governador valadares apaixonados por futebol e tiveram como o democrata para trazer essa união entre eles e também ajudar filantropicamente as pessoas necessitadas através das instituições que são cadastradas aqui com o democrata. Edivaldo, você está à frente dessa história, este ano, 22 anos de Natal GV Sem Fome? Verdade. Nós começamos em 2001 com a campanha natalina, que era Natal GV Sem Fome. Em 2005, nós modificamos para a Associação Civil GV Sem Fome, com o desejo de atendermos as entidades que são cadastradas por nós, que tem que ser do município de governador valadares, atendê-las também em outras necessidades. Por exemplo, tem um telhado que está precisando de uma reforma, um cobertor, um remédio, uma pintura, um material hidráulico. Dentro da nossa capacidade, a gente vai também atendendo essas entidades e nessas outras necessidades que nós acabamos de falar. As pessoas que estiverem em casa, não precisa ser só empresário, logicamente, quem gosta de ajudar o próximo pode trazer um alimento, pode trazer uma cesta básica? Sim, sem dúvida. Aqui no Esporte Clube Democrata, fica na Rua Oswaldo Cruz, 574. É só chegar aqui no horário de 8 às 18, não para para o almoço, até quinta-feira, dia 21, nós estaremos recebendo essas doações que nós vamos entregar para os nossos credenciados no dia 22, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. As pessoas pensam que só alimento, não, pode trazer agasalho também, pode trazer utensílios de casa que já não usam mais, estão ocupando espaço, porque isso é revertido para as instituições. Muito bem lembrado. Você que está em casa, com certeza deve ter alguma coisa dentro do seu armário, em algum lugar da sua casa, algum produto que você não usa mais, que está em bom estado de conservação. Isso inclua até aquele remédio que você comprou e, graças a Deus, tomou um pouquinho dele e já ficou bom e ainda está com validade. Nós temos gente que precisa também até desse remédio. Então, vocês podem olhar o que tiver em bom estado de conservação, brinquedos, porque nós temos de criança aos idosos. As entidades, hoje, nós já estamos atualizando e devemos chegar em torno dos 30 ali, 30 entidades, porque às vezes fecha uma, abre outra. Mas já estamos fazendo esse trabalho há alguns dias para poder saber quais aquelas que permanecem e outras que já também se cadastraram, para a gente poder estar fazendo. No dia 22, quando chegarem aqui, nós já teremos as porções generosas de alimentos e aquelas outras doações que nós falamos, como remédio, a gente deixa para poder entregar pontualmente para aquela entidade que estiver necessitando. E aí, Edvaldo, obrigado pelas informações. Então, Nicolás, a vocês, todos que querem participar até o dia 21, pode trazer aqui nas dependências do Democrata. O horário de almoço também funciona, tá bom? Muito bom, Tomás. Essa iniciativa é um beijo no coração do Edvaldo Soares. E aí, vamos lá.